Salve pessoal, bem-vindo ao canal. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e você não me conhece, meu nome é Marcos. Provavelmente você conhece histórias de lugares assombrados. No interior é muito comum as pessoas contarem histórias de lugares assombrados ou experiências com assombrações ou coisas do tipo. Neste vídeo vou te contar 5 lugares assombrados. É, a gente escuta muita coisa sobre lugares assombrados. Vamos falar do primeiro lugar assombrado. Você já imaginou um bar assombrado? Pois é, você vai tomar uns drinks e ver uma assombração? Isso mesmo. A história aconteceu numa cidade da Inglaterra, Brignot. O gerente Nick Bevan trabalha no local há 10 anos. Em um belo dia, quando ele chegou ao bar, encontrou vários copos quebrados pelo chão. Sem nenhum indício de arrombamento ou roubo no bar. O que ele fez? Foi olhar a câmera de segurança do bar. E para espanto dele, os copos se mexeram sozinhos. É, aí complica a história. Para complicar um pouco mais a história, o lugar tem fama de ser mal assombrado. Segundo moradores, na adega do bar, tem duas crianças enterradas. Isso mesmo que você ouviu. Dizem que as crianças estavam brincando de pique-esconde. O lugar inundou e as crianças se afogaram. Sinistro. Eu já fico cabreiro com a história assim, hein, vocês? Vamos para o segundo lugar assombrado. E o próximo local fica na cidade de West Brom, também na Inglaterra. A história acontece quando um pai pede para uma moça tirar uma foto dele e do filho. Coisa normal quando se faz um passeio em família. O problema aqui é uma senhora que aparece do nada na foto. Mas ela não está no local, segundo a moça que tirou a foto. Olha a idosa aí na foto. Segundo as pessoas que moram na cidade, trata-se de um fantasma de uma mulher do século XIX que se enforcou. E o espírito dela está presa lá, aparecendo em fotos. Eu não sei vocês, mas eu não tiraria foto num lugar desses. Terceiro lugar assombrado. O próximo local assombrado é o Hotel Chateau de Brissac, que fica na França. Segundo algumas fontes, um antigo proprietário do castelo deu um fraga em sua esponja xalote e no amante. O cara estava sendo traído na cara dura. Em um momento de fúria, ele matou os dois com uma espada. Sinistro. Com o passar do tempo, ele enlouqueceu e perdeu o castelo. E o castelo se tornou um hotel. Algumas pessoas afirmam ter visto o espírito vagando pelo castelo. O espírito da esposa morta recebeu o apelido de Dama Verde. Eu não vou num hotel assombrado desse de jeito nenhum. E vocês? Se você está gostando do conteúdo, aperta o botão vermelho para se inscrever no canal. E não perder temas como esse. Meu muito obrigado pela sua inscrição. Vamos seguir o vídeo. Vamos falar do quarto lugar assombrado. A maioria das pessoas não gosta de hospital. Imagina um hospital mal assombrado. Aí fica difícil, né pessoal? Esse hospital fica em Yoncheng. Em Singapura. Não vai confundir com Pingapura. É considerado o local mais assombrado da cidade. O hospital foi inaugurado em 1935. E foi usado como prisão pelo japonês na segunda guerra mundial. E no final da guerra, o local continuou funcionando. Como um hospital até ser fechado em 1997. Segundo as pessoas da região, o local é assombrado por diversos fantasmas. As pessoas que morreram naquele local. Dizem que o local é assombrado por inúmeros fantasmas. Inclusive, um homem velho que vaga sem rumo dentro do antigo hospital. Eu não sei vocês, mas eu não sou muito fã de hospitais. Agora imagina um hospital assombrado. Não passo nem perto. Agora, o quinto local assombrado. A ilha das bonecas do México. Próximo à cidade do México. Segundo os moradores da região, um homem chamado Dom Julián Santana foi viver uma vida solitária numa ilha. Dizem que quando ele chegou à ilha, encontrou um corpo de uma garota e uma boneca na água. E logo após isso, o homem começou a pendurar bonecas por toda a ilha. As pessoas dizem que o fantasma da garota obriga o homem a fazer isso. O homem faleceu em 2001 e deixou várias bonecas na ilha. Segundo um parente do homem, ele foi encontrado morto na mesma posição que encontrou a garota morta. Muito sinistro. Vocês já conheciam esses locais assombrados? Deixe aqui nos comentários qual desses lugares você não iria de jeito nenhum. Não se esquece de deixar seu like para me motivar a fazer mais vídeos como esse. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Tchau.